Este acontecimento verifica-se todos os dias em todas as regiões compreendidas entre o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Flávio do canal Drone Legal decolando o drone aqui ao lado da Unimap Campos Taquarau em Piracicaba. Estamos aproveitando este lindo entardecer para trazer mais um vídeo bacana para você aqui no canal. É isso aí, galera! Enquanto vamos voando com o drone aqui, vou trazendo algumas informações bacanas para vocês. O Sol é a estrela central do Sistema Solar. Todos os outros corpos do Sistema Solar, como planetas, planetas anões, asteroides, cometas, bem como todos os satélites associados a esses corpos, giram em torno do Sol. O Sol possui um volume de 1 milhão e 300 mil vezes maior do que o nosso planeta. E a distância da Terra ao Sol é cerca de 150 milhões de quilômetros. A luz solar demora aproximadamente 8 minutos e 18 segundos para chegar à Terra. A energia do Sol na forma de luz solar é armazenada em glicose por organismos vivos através da fotossíntese. Processo do qual, direta ou indiretamente, dependem todos os seres vivos que habitam o nosso planeta. Resumindo, necessitamos do Sol para sobreviver. A energia solar também é responsável pelos fenômenos meteorológicos e o clima na Terra. O Sol é composto, basicamente, de hidrogênio e hélio, com traços de outros elementos. Ele possui uma temperatura de superfície de aproximadamente 5.900 graus Celsius, o que lhe confere uma cor branca, apesar de ser visto como amarelo, alaranjado ou avermelhado no céu terrestre quando está próximo ao horizonte, o que se deve à dispersão dos raios na atmosfera. Mas vamos falar um pouquinho do pôr do Sol, também chamado de entardecer ou ocaso. É o momento em que o Sol se oculta no horizonte na direção oeste, sendo assim o início da noite. Pode ser considerado como um processo inverso do nascer do Sol, que é quando o Sol aparece no horizonte na direção leste, iniciando o dia. Esse acontecimento verifica-se todos os dias em todas as regiões compreendidas entre o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Ao período do dia em que ocorre o pôr do Sol, dá-se o nome de ocaso, ele surge graças ao movimento de rotação da Terra, no qual o Sol aparenta se mover em torno do nosso planeta, atravessando o céu de leste a oeste, o que ocorre pela nossa observação se dar em um ponto não inercial. O pôr do Sol é normalmente mais brilhante do que o nascer do Sol, pois a matiz de vermelho e laranja chamada de arrebol são mais vibrantes. A atmosfera terrestre responde de diversas formas à exposição da luz solar. Em particular, no final do dia, a atmosfera tende a reter uma quantidade maior de partículas em suspensão do que no início do dia. Durante o dia, o Sol aquece a superfície terrestre, diminuindo assim a umidade do ar e aumentando a velocidade e a turbulência dos ventos, o que acaba por levantar a poeira para o ar. Contudo, as diferenças entre o nascer do Sol e o pôr do Sol, em alguns casos, também dependem das peculiaridades geográficas do local de onde o evento está sendo observado. Como a luz do Sol sofre um desvio gerado pela atmosfera, o Sol ainda pode ser visto depois de já estar atrás do horizonte físico. Este efeito também se manifesta durante o nascer do Sol. Outra curiosidade gerada pela distorção da luz solar pela atmosfera é que o Sol também aparenta ser maior no horizonte, uma ilusão de ótica similar à que ocorre com a Lua. A duração do pôr do Sol varia com relação ao período do ano e com a latitude da região na qual o evento está sendo observado. Mudanças na duração são geralmente ocasionadas pela inclinação e pelo movimento do planeta em sua órbita. Por exemplo, no Hemisfério Norte, o pôr do Sol mais precoce não ocorre durante o solstício de inverno, no final de dezembro, mas sim durante o início de dezembro. Outro exemplo é o mais tardio pôr do Sol que, em vez de ocorrer em torno de 21 de junho, surge no início de julho. O mesmo fenômeno também ocorre no Hemisfério Sul, com exceção das datas que são trocadas. É isso aí, galerinha! Vamos curtindo esse lindo pôr do Sol! Durante uma ou duas semanas, durante ambos os solstícios, tanto o pôr quanto o nascer do Sol, ocorrem ligeiramente mais tarde ou mais cedo a cada dia. Uma das características da troca das estações. Este fenômeno ocorre até em regiões equatoriais, onde a troca das estações é dificilmente notada. É isso aí, galerinha! Vamos voltando para o ponto de decolagem. A bateria do drone já está acabando. E vamos descendo com o drone aqui. Ah, antes que eu me esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, ajuda bastante o canal a crescer e a ser visualizado por mais pessoas. E assim, muita gente vai conhecer um pouco mais sobre a nossa cidade e também algumas curiosidades que sempre estamos trazendo para o canal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Um abraço e até o próximo voo! Um abraço e até o próximo voo! Um abraço e até o próximo voo! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti